Foi dançando um ciriri que comecei a namorar Ela é a mais querida, seu sorriso igual não há Ai, 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 moreninha no CPA É a garota mais bonita que existe em Cuiabá Nasceu no peço de Deus, na cidade verde, linda, Cuiabá Desde a beleza da serra, onde a mãe adorou, escolheu pra morar Nasceu no peço de Deus, na cidade verde, linda, Cuiabá Desde a beleza da serra, onde a mãe natureza escolheu pra morar Ai, 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 moreninha no CPA Ela é a mais querida, seu sorriso igual não há Ai, 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 moreninha no CPA É a garota mais bonita que existe em Cuiabá